O senhor citou um caso na história que eu acho muito interessante a gente trazer aqui para quem está nos acompanhando, que é, o senhor falou de um massacre em 93, acho que o senhor provavelmente estava falando do massacre de Hashimu, e eu não sei se muitas pessoas conhecem, e foi justamente garimpeiros ilegais que mataram mais de 10 indígenas, e esse caso, inclusive, ele foi condenado por genocídio, um dos únicos casos que foi classificado como genocídio e foi responsabilizado realmente por autoridades nessa época, em 93, então é bastante interessante a gente lembrar que a gente já teve uma condenação por genocídio na nossa história aqui no Brasil. Agora, professor, você chamou atenção para algo muito importante, que é a atividade do garimpo, e também de que no começo, as ações do governo Lula, ali nos primeiros meses, pelo menos, o que as lideranças indígenas dizem é de que houve uma ligeira melhora no início, e que depois houve uma situação quase de abandono de novo nos meses decorrentes, e a situação continua sendo grave, até que no final de 2023, o Supremo Tribunal Federal pediu que o governo apresente um plano de proteção, de fato, ao povo Yanomami, e uma expulsão definitiva dos garimpeiros. Como é que a gente pode, dada essa situação tão complexa que o senhor escreveu, como é que a gente pode, de fato, atuar para que os garimpeiros tenham uma vigilância, para que essa retirada seja feita e para que os indígenas consigam ter as terras, de fato, dignidade para viver nessas terras, e não sejam mortos, e não tenham a sua dignidade, a sua saúde, não estejam desnutridos ali, vivendo na terra deles, que está invadida e ocupada por garimpeiros hoje? Bom, isso é a primeira coisa, é garantir a integridade territorial e do ecossistema, porque comida, se eles estiverem, deixá-las em paz, tem. Produção suficiente, caça, cultivo o suficiente para não precisar, uma vez reestabelecido o equilíbrio, você ter um espaço territorial assegurado. Agora, precisa de uma ação muito mais contundente do governo. A gente sabe que os distritos sanitários indígenas são todos deficientes, não é só lá no caso Yanomami. Lá no caso Yanomami ainda tem muito mais funcionários do que tem em outras áreas. mas tem questões de qualificação, tem questões de estrutura, tem questões do custo que isso implica, por razões que as comunidades são extremamente isoladas. Se você pensar no Brasil, que você tem alguma coisa, sei lá, em torno de 20 mil Yanomami, o equivalente também, a mesma quantidade na Venezuela, isso é uma estimativa, você está falando no lado brasileiro em 10 milhões de hectares e 110 comunidades. Aproximadamente. É muita coisa, né? Então, precisa de um plano muito bem arquitetado, mas é uma questão, tem que se tornar uma questão nacional, uma questão estratégica da nação, não pode acontecer. Essas cenas que a gente assiste simplesmente não podem acontecer e a gente não pode dizer, não dá, é muito complicado. Tem que fazer. E isso implica também alterar o jogo político. Não tem como. Boa parte dos deputados da região foram eleitos com recursos que vieram, de alguma maneira ou de outra, é claro que do fundo eleitoral, porque a gente não tem mais dinheiro privado ou mesmo corporativo nas eleições, mas tem lá toda uma relação, que são as relações dentro do Estado, em Roraima, que são muito difíceis também de você atuar, mas que é preciso enfrentar. Mesmo com as dificuldades que o governo enfrenta, por não ter maioria no Congresso e ter que, enfim, fazer uma série de acordos complicados e complexos, etc., isso deveria ser o seguinte, isso é uma questão de honra nacional. Simplesmente não pode acontecer. E aí tem que também, como eu disse, pegar a cadeia produtiva e dar cadeia. Não tem como. E mudar a legislação. Tem que mudar a legislação, e a legislação que hoje é um convite à ilegalidade, ela passa a ser extremamente rígida e que permita, que é possível tecnologicamente, a rastreabilidade do ouro. Então, assim, você poderia chegar no Rio de Janeiro, entrar em uma dessas grandes joalherias de Ipanema e fazer a análise do ouro vendido lá e dizer, olha, esse ouro é ilegal, veio sair de terra indígena. E aí eu acho que mudaria, que se você não cortar o fluxo financeiro, não tem como. isso aqui tem uma questão econômica muito séria e que envolve grandes players. Não são, não pense que é o cara lá que a gente acha, nossa, o cara tem aeronaves que servem ao garimpo, esse aqui é o, não é esse o milionário da história. Esse é o atravessador de um determinado nível. Essa estrutura vai chegar nos grandes bancos internacionais.